Olá, eu estou aqui hoje para conversar sobre o CRJ, o Centro de Referência da Juventude, que é um equipamento que está localizado aqui na Vila União, um bairro de muita luta pela moradia tradicional na periferia de Campinas, um espaço estratégico que está localizado ao lado também do terminal de ônibus da Vila União, e do outro lado tem a Associação de Moradores e o cursinho popular Herbert de Souza. É um espaço que deveria estar integrado em uma série de políticas públicas na cidade de Campinas, políticas de cultura, políticas de esporte, de lazer, um espaço que deveria fazer parte de um circuito com a programação cultural bem divulgada e voltada para a juventude da cidade de Campinas. Esse espaço aqui é uma conquista da mobilização popular da juventude da cidade de Campinas, que se organizou através do orçamento participativo e elencou a construção de um centro de referência na periferia e não no centro da cidade. E é uma demanda do AP que foi concretizada na época no governo do PT, que aconteceu entre 2001 e 2004, gestão Toninho e Zalene, e é um espaço que precisa ser revitalizado, que precisa ser reintegrado, fazer parte das políticas de cultura da cidade de Campinas, que precisa ser recuperado para a juventude da cidade de Campinas, em especial a juventude da periferia da cidade de Campinas.